Oi gente, voltamos ao vivo aqui pelas redes sociais do portal Amazonas 1 para trazer aqui o caso de mais uma denúncia. Essa escola municipal aqui no bairro do Japim, ela está sendo alvo, na verdade a escola não, a Secretaria Municipal de Educação está sendo alvo de um inquérito civil por descaso, abandono e falta de retorno ao Ministério Público. A situação toda se trata em relação aqui a essa escola, que é a escola municipal Isabel Angarita, que fica aqui no bairro do Japim, na zona sul de Manaus. A gente vai mostrar um pouco aqui da área externa, como é que está a situação da escola, a gente não pode entrar, está no período de férias, mas a gente mostra agora para vocês um pouquinho da área externa, já dá para ver que realmente está precisando de uma reforma. Em relação a esse inquérito civil, a decisão do procedimento é da promotoria de justiça Renata Sintrão. A denúncia aponta para o descaso e a omissão cometida pela pasta da educação que é comandada pelo secretário Pau Derney Avelino. A gente vai conversar com uma mãe que veio aqui fazer a matrícula dos filhos, ela não preferiu não se identificar, a gente não vai falar o nome, nem vai mostrar ela, ela pediu isso, mas a gente estava conversando, você estava falando que realmente percebeu que essa escola que está precisando de uma reforma em comparação com as outras escolas. Sim, a minha filha saiu recentemente da escola antiga dela e lá é lindo, tudo maravilhoso, prepararam tudo no começo do ano para receber os alunos, as crianças. E agora esse ano de novo está havendo uma reforma lá, porque eu fui lá, tirei ela para fazer a rematrícula dela nessa nova escola que está precisando de uma reforma. Então eu percebi, eu vi uma diferença imensa, porque ela saiu de uma escola bem organizada, bem estruturada mesmo, a área de lazer tudo lindo, brinquedos tem lá dentro, tem amarelinha no chão. Então agora nessa nova escola dela, que foi indicado por essa antiga escola dela, e nessa nova está precisando realmente de uma reforma na área de lazer, está tudo abandonado, é como se fosse uma escola abandonada mesmo. E isso eu fiquei triste, porque a minha filha vai estudar aí, então é uma tristeza imensa que eu sinto por isso, por este motivo. Ok, muito obrigada amiga, então a gente ouviu o relato aqui de uma mãe que veio matricular a filha aqui nessa escola, a escola municipal Isabel Angarita, que está sendo aí denunciada por questões de falta de infraestrutura, de abandono. Na verdade, o inquérito civil do Ministério Público do Amazonas tem como alvo a Secretaria Municipal de Educação, que é responsável por essa escola, que seria responsável pela reforma e pelas melhorias na infraestrutura. Como eu falei aí para vocês, esse inquérito civil também tem aí um dos motivos, é a falta de retorno da ACMED, a promotora pediu respostas da ACMED sobre essa situação, e até o momento a Secretaria Municipal não respondeu ao Ministério Público do Amazonas. A gente vai ficando por aqui com essas informações, você pode ler uma matéria completa sobre isso, bem detalhada sobre essa situação, acessando o site amazonais1.com.br. Nós vamos ficando por aqui com essas informações, com a imagem de Antônio Mendes, eu sou Gabriela Alves, para o portal Amazonas1, informação com qualidade.